Música O projeto Leis e Letras, promovido pela Escola Judicial do TRT, lançou o livro Manual de Direito Processual do Trabalho, de autoria do professor e desembargador do TRT Minas, César Machado. Esse livro tem a proposta de divulgação científica do próprio direito processual do trabalho. O livro é direcionado especialmente aos estudantes, aos profissionais que estão entrando para o campo do direito. É um trabalho que exige uma elaboração do texto, uma leitura, releitura, pegando exemplos do cotidiano nosso, principalmente da nossa jurisprudência aqui em Mineira. Tudo isso leva um conjunto dessa leitura amena. No lançamento do livro, o tema O Novo CPC, Tendências de Alteração, foi discutido pelo doutor em Direito Processual, Dierle Nunes, e pelo mestre em Direito Constitucional e desembargador do TRT Minas, Luiz Ronan Neves Cury. O novo CPC é uma consequência, um desdobramento das reformas processuais que foram realizadas desde 1994. Nós precisamos perceber que, como esse projeto está sendo feito, se ele realmente é fruto de todos os anseios da sociedade em torno da litigiosidade que nós temos nos dias de hoje, ou apontar, inclusive, alguns defeitos que a legislação projetada vem tendo na atualidade. Legenda Adriana Zanotto